A gente está aqui com o Valério Filho, que participa aí também, apoiando o pessoal da acusação. Valério, vamos falar, fazer um balanço do que aconteceu aqui ontem, desses depoimentos, dessas testemunhas que foram ouvidas. Qual o balanço que você faz do que aconteceu aqui ontem? Bom dia. Bom dia. O primeiro dia foi de bom tamanho. Todas as testemunhas de acusação, né, testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas. Uma das testemunhas, o doutor Elton Carvalho, que foi o responsável pelas investigações, para mostrar para os jurados todas as provas técnicas, né, mostrar quem estava na porta da rádio ali esperando meu pai sair, era o urbano de Carvalho Malta, que era o funcionário do Maurício Sampaio. Mostrar que tanto a execução dos disparos quanto a articulação também foi feita por dois policiais militares que eram seguranças dele. Foram ouvidos também jornalistas que trabalhavam com meu pai na época para mostrar qual que era a animosidade entre o Sampaio e o meu pai. As retaliações que ele sofreu em virtude dos seus comentários jornalísticos, tendo colegas de trabalho forçados a sair de sua companhia, tendo cartas de proibição de entrada dos veículos que ele trabalhava no Atlético Clube Boianiense, e mostrando as provas técnicas também no sentido de como foi a triangulação para o crime, quais foram os números celulares usados, qual foi toda a dinâmica, tudo isso foi mostrado ontem para os jurados. E hoje a defesa dispensou a maior parte das suas testemunhas. Eram 24, era muita gente, e acabam percebendo essa necessidade de contar às vezes com aquelas que podem trazer informações mais concreiras. Isso, acredito que dispensaram aquelas que achavam que não iam oferecer grande ajuda para as suas defesas. A gente deve ouvir hoje uma testemunha do Ademar Figueiredo, que é o Joel da Atena, e da parte do Sampaio deve ser ouvido o Adson Batista, Antenor Pinheiro e Marcos Egídio, que era advogado do Atlético. Acredito que são mais essas quatro testemunhas que existe para ouvir ainda. Após isso, virá o interrogatório dos réus. Você acredita que esse interrogatório dos réus deve começar ainda hoje, ou tudo depende desse tempo, que as testemunhas vão demorar para poder esclarecer todas as perguntas, responder a tudo? Depende do tempo que durar a inquirição de cada testemunha, mas eu acredito que o interrogatório, se começar hoje, vai ser no máximo de um dos réus apenas. Esses interrogatórios serão finalizados, acredito, apenas amanhã. Após isso, ainda vem os debates entre acusação e defesa e, por fim, o veredito. A expectativa de que tudo se finalizasse amanhã provavelmente deve passar já para quinta-feira. Eu acredito que vai finalizar tudo quinta-feira. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Nayara, a gente continua aqui acompanhando, como eu disse, por volta de oito e meia da manhã deve começar. E sim, a gente entra, vai lá para o plenário, poder acompanhar tudo e, claro, a gente traz todas as informações para quem está em casa.